Eu te trai na teoria, só na teoria, na prática eu sou fiel Só respondi uma mensagem, eu não fiz nada, eu não tive coragem Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje no assunto do vídeo eu vou comentar sobre uma polêmica que teve aí Na live do Bruno e Marrone, onde o Bruno deu uma encorchada ali no Marrone E como sempre, muitas pessoas se revoltam, não gostam da forma do Bruno se comportar em relação ao Marrone e tal Galera, é o seguinte, em primeiro lugar, o nosso canal aqui, Segunda Voz e Cia É um dos canais que mais defendeu e defende a questão do Marrone Principalmente se tratando quando as pessoas detonavam ele, falavam que ele não sabia fazer a segunda voz Porque hoje nem tanto, mas teve uma época em que o Marrone era taxado de aproveitador Que o Marrone ganhava dinheiro sem trabalhar, que o Marrone, pessoas faziam piada tipo assim Ah, pra alguém ficar rico, tem que, ou ganha na Mega Sena, ou então faz igual o Marrone Encontra um Bruno, né? Como se o Marrone não significasse nada pra dupla Então eu vim aqui no canal, e bem no começo do canal, já foi assim, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal Foi defendendo o Marrone, falando e provando que o Marrone sim, sabe fazer a segunda voz Inclusive coloquei o Marrone aqui fazendo a segunda voz pra outras primeiras vozes Porque com o Bruno fazendo a primeira voz, eu tenho pra mim que ali é meio que uma combinação da dupla Que é um estilo da dupla, da segunda voz do Marrone não aparecer Então coloquei o Marrone fazendo a segunda voz pra outras primeiras vozes Inclusive com o Cristiano Araújo E de repente vi você sair com uma toalha no seu corpo E se agarrar em mim como os velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados dos desejos E aí, todo mundo viu que o Marrone realmente sabe sim fazer a segunda voz Hoje, 90% das pessoas já respeitam o Marrone como segunda voz Graças a Deus e também ao nosso canal que estão sempre aqui mostrando e provando Que o Marrone sabe sim o que faz Que o fato da segunda voz dele não aparecer cantando com o Bruno É algo proposital, sempre eu falei isso aqui no canal Então se tratando dessa questão de segunda voz Eu já falei bastante aqui no canal Agora, essa relação do Bruno com o Marrone Galera, é um pouco complicado pra gente falar alguma coisa Eu posso aqui falar minha opinião referente a isso Em primeiro lugar, eu, Flávio Gomes Eu não gosto, não tolero, não aceito de espécie alguma esse tipo de brincadeira Não gosto, mas eu conheço pessoas que não importam Tem um barzinho perto de casa aqui Que lá tem pessoas que brincam lá Os amantes lá brincam mais ou menos assim de atacar com o outro Essas coisas Eu não aceito Esse tipo de brincadeira comigo eu não aceito Mas tem um ditado que fala que o combinável não é caro Então se o Marrone não tomou nenhum partido Se bem que eu notei que o Marrone ficou meio que incomodado Tanto é que ele ignorou o Bruno na hora lá Ele deu uma ignorada no Bruno Quem tinha que tomar um partido em relação a isso aí É o Marrone A partir de agora eu não aceito mais essa brincadeira Pronto, acabou Agora a gente fica de cá falando Ah, não sei o que Às vezes o Marrone não leva isso Então assim, ele não se incomoda tanto Se bem que nessa cena específica Eu vi que o Marrone meio que ficou incomodado Mas como eu já falei, o combinado não é caro A sala sempre ouço sua fala E pedindo pra fazer Amor sem preconceito Sem lado errado ou direito Soluzando no meu peito Delirando de emoção Agora vem me dizer que é melhor Eu te esquecer que meu amor pra você Foi uma simples corte Só que Eu vejo algumas pessoas falando besteira demais Né? Tem um cara que Tem várias pessoas que comentaram assim Ah, mas O Marrone deveria largar o Bruno E uma outra primeira voz aí Porque ele consegue Uma primeira voz tão bom quanto o Bruno E tal E fazer uma dupla Gente, deixa eu falar um negócio pra você O negócio não é tão simples assim não Tá? Nem o Bruno Sem o Marrone Funcionaria tão bem E nem o Marrone com outra primeira voz Por mais que eu marque uma primeira voz Tão bom quanto o Bruno Apesar que é difícil encontrar uma primeira voz igual o Bruno Mas vamos supor que encontre Vamos supor que o Marrone encontre uma primeira voz igual o Bruno Mesmo assim Como já falei várias vezes aqui no canal Quando o público elege uma dupla O público quer ver e ouvir aquela dupla Então não vamos aqui avançar na lua pensando que é queijo não Ainda bem que o Marrone é um cara É... Cabeça Um cara inteligente Porque se ele fosse entrar na onda das pessoas O que o povo fala Ah, Marrone, larga o Bruno Uma outra aí O Bruno não respeita você Gente, se o Marrone não tá É... Dando muita ênfase pra isso É coisa deles Tá? Não tô aqui defendendo isso não Até porque já falei que eu Eu, Fábio Gomes Não aceito esse tipo de brincadeira Então quem sou eu pra chegar no Marrone E falar Marrone, não aceita isso do Bruno não É... É... Larga o Bruno Vai cantar com outro Não sei o que Marrone Por que você aceita isso? Mas quem sou eu pra fazer isso? Até porque o Marrone já é um homem Já é bem Já tem uma certa idade Suficiente pra saber O que é bom pra ele e o que não é Eu, tô falando de mim Eu, Fábio Gomes Eu não aceito esse tipo de brincadeira Se a pessoa fazer isso comigo Ele vai levar uma cotovelada, meu irmão Que daqui 10 anos Quando ele lembrar da cotovelada Ele vai cair no chão ainda Eu não aceito Mas, gente Quem sou eu? Tá? É... E outra coisa Pelo menos o Bruno Está ali fazendo uma brincadeira Com um parceiro dele Com um amigo dele Chato é quando você vê Cantor Desrespeitar Falar besteira De dirigida Ao público ali Sei lá Então, assim Enfim Pelo menos eles são amigos São parceiros São quase que irmãos Durante tantos anos Então eles se entendem Eu sou muito mais Às vezes o Bruno Fazer uma certa brincadeira Com o Marrone Pelo menos eles são amigos Têm intimidade para isso Do que de repente Cantor Falar Dirigiu-se ao público Falando Algumas asneiras Como eu vejo por aí Certo? Eu acho que Quando você tem intimidade Com uma pessoa Igual eu falei Gente, cada amizade É uma amizade Tá? Tem amigos Que não aceitam Estir de brincadeira Mas tem amigo Que já aceita Já vi amigo Brincar De dar porrada Jogar lá no outro no chão Por lá em cima Dar porrada E ser amigo E aquilo lá É uma brincadeira E eu não Eu não aceito Então, assim Isso aí é um problema Deles, né? Como eu já falei Agora Quando diz respeito O público Os fãs ali As pessoas Os espectadores Lógico Nem toda brincadeira Também que o artista Faz com os espectadores A gente também Não pode levar o pé da letra Mas tem brincadeira Que é totalmente Sem graça Desnecessária E que eu venho aqui No canal E falo contra mesmo Como aconteceu Com um cantor aí Que eu sou fã Que é muito querido Que falou umas besteiras Aí que eu venho aqui E falei Porque não tem esse negócio Porque eu sou fã do cara Que eu vou ficar Aplodindo tudo Que o cara faz não Tá? Então eu venho aqui E falo mesmo E não tem esse negócio Mas quanto a essa Questão aí Do Bruno Encorchar o marrone Essas coisas Inclusive lá no vídeo Que eu assisti Do Bruno Na postagem no YouTube Aqui no YouTube O Bruno está achando O marrone E as pessoas Detonaram o Bruno Mas detonaram mesmo E Você perguntar Fábio Você achou errada A atitude do Bruno? Achei errado Se fosse comigo Mas se o marrone Aceita Poxa Ué É que nem um casal Se o casal está lá O marido trata a mulher De um jeito E a mulher Não separa do cara Desde que não tenha agressão É claro Se tiver agressão Se eu passar Um homem batendo Uma mulher Eu vou entrar no meio E vou defender A mulher com certeza Não aceito Mas desde que não tenha agressão Aí tem cara Que a gente fala assim A gente fala assim Ah mas Como é que pode O cara trata a mulher Desse jeito Fala isso pra mulher E a mulher continua Com o cara Gente Mas isso é um problema dela Da mesma forma De um casamento É uma dupla Tá Se a mulher Se a mulher aceita Isso do marido E o marido trata a mulher Daquele jeito E a mulher concorda Ué Quem soubeu falar assim Não Você pode aceitar isso É ela Desde que seja uma pessoa adulta Ela tem que saber o que é bom E no caso Do Bruno Marrone Da dupla Bruno Marrone Eu acho que ali É Eu acho assim Que o Marrone No momento Ele não acha legal Não acha muito bacana Porém É Vai levando Né E tem coisas que às vezes A gente se incomoda mais Do que o próprio Marrone Né Então galera É isso aí Que eu tive que falar Referentes aí E Agora essa Pra finalizar aqui Esse negócio aí De falar Não Marrone Larga o Bruno Uma outra O negócio não é bem assim não Tá A coisa não é tão fácil Mas assim não Né Porque A marca É Bruno e Marrone Ok Então um abraço Quem trouxe pra Pai do Céu Sem cobranças Porém Com você Em minha lembrança Com liberdade Porém Sofrendo com a tal Da saudade Sem briga Porém Com o vazio Da sua ausência Em minha vida O que adianta O que adianta O que adianta Ter tudo o que eu fiz Se eu não tenho Quem me faz Ser feliz Lutei tanto Pra ter essa liberdade Que hoje na verdade Vejo que não vale nada Queria voltar Com essa gaiola Com essa gaiola Que eu lutei tanto Pra sair Mesmo brigando Amor Mesmo me cobrando Eu te quero Eu te quero Sem cobranças Porém Porém Se eu não tenho Se eu não tenho Quem me faz Feliz Lutei tanto Lutei tanto Pra ter essa liberdade Que hoje na verdade Vejo que não vale nada Queria voltar Com essa gaiola Que eu lutei tanto Pra sair Lutei tanto Pra ter essa liberdade Que hoje na verdade Vejo que não vale nada Queria voltar Queria voltar Com essa gaiola Que eu lutei tanto Pra sair Mesmo brigando Amor Mesmo me cobrando Eu te quero Aqui